Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLew Games. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Graças a Deus comigo tá tudo jóia e hoje, no dia 28 de julho de 2022, nós voltamos a falar de Assassin's Creed Valhalla, mano. É, ao que parece, tudo indica que na próxima semana, na próxima terça-feira, uma grande atualização vai chegar no jogo e com ela, possivelmente, a nova DLC gratuita lá no estilo roguelite, que a gente viu por nome a saga esquecida. Vamos falar sobre isso hoje, tá? E peço que, por gentileza, já deixe aquele like desossador que auxilia o nosso trabalho. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se não está recebendo, né, as notificações, fica o convite também na descrição e no comentário fixado. Você tem links pra entrar no Discord, no Telegram oficial também do canal, onde lá eu aviso pessoalmente sobre tudo o que tá rolando aqui e você não fica dependente do YouTube, beleza? Compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que gosta, né, do tema. Ajude com a nova opção. Valeu demais. E vamos lá, mano. Vamos falar aqui. Como vocês já estão vendo na tela, né, a gente já falou bastante sobre esses caras aqui da PlayStation Game Size. Pra quem não tá ligado, quem não viu, né, alguns vídeos anteriores do canal, a PlayStation Game Size é uma conta, né, no Twitter, que sempre que entra algum arquivo novo na base de dados da PSN, da PlayStation e tal, eles vêm avisar que arquivo é esse. Muitas das vezes eles não sabem nem a data, nada de quando vai sair, mas eles avisam que chegou coisa lá. E dessa vez, olha só o que eles mostraram. Assassin's Creed Valhalla, atualização, né, update 1.060, foi adicionado ao banco de dados. É uma atualização grande. Ou seja, tudo indica que tá vindo essa DLC. O que corrobora com isso é o que eu vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Alguns maninhos lá do nosso grupo do Telegram, outros mandaram pelo Twitter, outros pelo Instagram. Agradeço todos. Me mandaram imagens dos novos troféus que foram adicionados em Valhalla. Porém, como a gente sabe, né, desde o início de Valhalla, isso só chega no PlayStation 4 por um motivo que eu desconheço. No PlayStation 5 não chega, por isso eu não consegui ver. No Xbox não chega, no PC não chega. Primeiro chega no PlayStation 4. E aí o pessoal começou a mandar as imagens e tal, e eu vou mostrar pra vocês. Mano, deixa eu abrir aqui. É uma galeria, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove troféus. Se eu tiver correto aqui, são nove troféus. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui, aí, ó. Vamos lá. Ó, vocês estão vendo a minha tela. Muito obrigado quem mandou as imagens. Olha aí. Assassin's Creed Valhalla, a saga esquecida. Se você tem PlayStation 4, pode entrar agora que você vai conferir isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. Já tem lá os novos troféus. E pela experiência, né, que a gente tem em Assassin's Creed Valhalla, né, a gente sabe que quando chega troféu novo, é porque na semana seguinte o conteúdo novo já chega também. Então por isso eu tô quase que 95% de certeza de que a nova DLC chega na próxima terça-feira, que é o dia que a loja, né, vira. Todas as atualizações do jogo têm chego nas terças, então eu acredito que aqui não vai ser diferente também, tá? Então olha aí. Nós temos alguns troféus e eu vou mostrar pra vocês aqui na sequência todos eles. Vamos lá. Eu acho que deixa eu ver. Tá aparecendo. Beleza, tá aparecendo legal. Então a gente tem aqui, ó. A Derrocada da Rainha. Derrote Hel, a soberana de Nilfheim. E pra quem não tá ligado, mano, deixa eu até colocar aqui, ó. Eu ia mostrar, acabei não mostrando. Pra quem não tá ligado, opa, volta aqui, volta aqui, volta aqui, ó. Pra quem não tá ligado, essa aqui, né, é a wallpaper oficial do novo conteúdo, onde a gente vê Odin, a gente vê a Sunin, né, caracterizada aqui e tal. E essa daqui é a Hela, né, a Hela. Filha de Loki e tal, aquela coisa toda da mitologia nórdica, né. Ela vai ser a vilã de Forgotten Saga, né, a saga esquecida. Então, vamos voltar lá de novo. Deixa eu abrir aqui. Beleza, vocês tão vendo aí, né? De boa. Então, vamos lá. Aqui, o primeiro troféu, então. A gente tem que derrotar ela. E no nome ficou como Hel. Eu acho que ficaria mais legal Hela, mas tudo bem. Depois, nós temos Freguês Agraciado. Compre todas as graças de NAR, ao menos uma vez. Bom, isso aqui é coisa nova. Provavelmente, isso aqui é algum... NAR deve ser algum mercador novo que a gente vai ter no game. Como a gente já tem, em todas as DLCs a gente aparece um mercador novo, né. Aqui não vai ser diferente. Voltando às raízes. Retorne ao acampamento de Odin pela primeira vez. Em algum momento dessa DLC, a gente vai poder voltar pro lugar onde o Odin tem um acampamento. Aparentemente é o que tá falando, né, tá. E a gente vai ganhar esse troféu. No chute. Derrube 10 inimigos de beiradas usando a aptidão chute de tir. Uh, aquele chute espartano lá que a gente tem no Odyssey, né. Tem a mesma coisa aqui praticamente. É uma das habilidades que eu mais gosto de usar, porque ajuda muito. Então, se a gente detonar 10 inimigos de beiradas, ganha troféu. Encontre o Senescal de Hel. Não sei o que é Senescal. Não dei uma pesquisada sobre isso, não. Se alguém souber, comenta aí. Derrote Nidhogg sem usar um santuário de alce. Não sei o que é um santuário de alce. Provavelmente é alguma mecânica, algo novo que vai ter no game. E Nidhogg a gente já sabe, né, que é o... Puta, eu não... Porque Nidhogg, talvez eu esteja confundindo com Nidhogg de... De Devil May Cry, que é um minhocão, né. Ou é dragão. Eu acho que é o dragão, né, o Nidhogg. Eu acho que é dragão, né. Bom, não sei. Enfim, comentem, tá. Guerreiro da Liberdade. Reúna os mortos de Kaldestad. Dokkenland e Nidhan. Ok. Não sei o que isso significa. Provavelmente são três localizações que a gente vai ter nessa nova DLC. E a gente precisa reunir os mortos. Não sei, ok. Vitória Sacrificial. Derrote Hel, ou Hela, né. Com o traje Penalidade de Draug equipado. Galera, é claro que a gente vai ter cosméticos novos, né, na DLC. E o próprio End Reload, né, com os seus dataminers lá, o Ibsarp, né. Já trouxeram informações sobre um traje que aparentemente é bem legal e que vai estar chegando nessa DLC. Eu tenho alguns prints aqui e eu vou estar mostrando pra vocês também, caras, ó. Deixa eu abrir aqui. Lembrando que todos os créditos por essas imagens é ao Ibsarp, ao End Reload e também, né, o Joraptor. Porque essas imagens em questão eu peguei do vídeo dele. Então, os vídeos originais do Joraptor e do End Reload vão estar na descrição aqui pra que vocês possam conhecer, né, o trabalho deles. Eu acho que todo mundo conhece, mas caso não, vai estar ali, tá. E como muito bem mencionado pelo próprio Joraptor, olha só, as manoplas e as botas são idênticas ao que a gente já tinha na última DLC, né, aquele traje amaldiçoado. Vocês se lembram do traje amaldiçoado? Aparentemente é a mesma coisa, pelo menos as manoplas e as botas, sendo que essas outras três partes é diferente, é novo, tá. Esse capacete, por sinal, eu achei bem legal. A ombreira é bacana pra caramba e o peitoral mais ainda, né, aparentemente são feitos de galhos, né, árvores, alguma coisa assim. Achei bem legal. Aqui eles mostraram também armas novas. Então, ó, dá pra ver que a gente vai ter um escudo novo. Isso aqui é um escudo novo. Aqui o End Reload e o Ibsarp mostra um arco novo. E aqui o que eu acredito ser, né, aquela nova arma que a gente tem, que conseguiu, né, primeiramente na última DLC pra poder atacar os inimigos. Não esqueci o nome dela agora de cabeça. Aqui uma imagem que eles trouxeram da Hela. Olha que bagulho feio, mano. E bonita ao mesmo tempo, né? Por algum motivo que eu desconheço, ela tá usando a espada do Bassin. Olha aí, ó. Não me perguntem por quê, mano. Mas ela claramente tá usando a espada do Bassin. Tudo bem, né, Bassin é Loki e Hela é filha de Loki, né, até onde eu sei. E, mas, não sei se vai ter alguma ligação. Se vocês tiverem alguma teoria, comentem aí no vídeo também, tá? Com certeza é muito bem-vindo, mano. A gente pode debater. Beleza? Depois, a gente tem aqui, caras, a imagem do dragão. Parabéns, mais uma vez, aí ao Ipsarp, que conseguiu, né, essas imagens. Olha aí. Será que é esse que é o Nidhogg? Toda vez que eu falo Nidhogg, eu lembro do minhocão do... Do Devil May Cry, mano. Eu não sei, Nidhogg é dragão na mitologia nórdica? Eu não sei. Ou é o minhocão lá mesmo. Mas olha que lindo. É como eu falei, mano. Tá totalmente descaracterizado. Não tem nada a ver com nada. Até dragão a gente tem agora em Valhalla. Mas, ó, não deixa de ser bonito a aparência do bagulho, cara. Isso eu tenho que comentar. É bonito, né? Aí, beleza. Vamos voltar lá pros... Ah, tem mais! Ó, eles também trouxeram... Vou até tirar a minha câmera aqui pra que vocês possam ver, ó. Aqui, alguns cosméticos que foram encontrados também pelo Ipsarp e o Andy Reload trouxe. Olha aí. A gente tem esquemas novos, né? Pro assentamento. Aqui, aparentemente, é o dragão. Aqui é a árvore. É um lobo. Aqui eu não consigo identificar. Aquela skin pra Sunin. E aqui a tatuagem que, com certeza, vai estar combinando com aquele traje que eu acabei de mostrar pra vocês. Bem legal, né? Óbvio que se na atualização eu já conseguir trazer tudo isso pra vocês, é óbvio que eu vou trazer em primeira mão. Pode ficar tranquilo, tá? Voltando aqui, então. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. The Hot Hell, ok? Atravessando Dockerland. Conclua todos os confrontos em Dockerland. Ok? E beleza. Então, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 9 mesmo. São 9 troféus que estarão chegando, né? Ao game, agora na próxima... Deixa eu até arrumar isso aqui, guys. Peraí, peraí. Aí. Que estarão chegando agora. E eu presumo que seja na terça-feira. Deixa eu ver aqui a data. Ó, terça-feira que vem vai ser dia 2. Dia 2. Então, fiquem ligados, caras. Fiquem ligados. Porque, como eu falei, não tem nenhuma confirmação, né? Não existe nenhuma confirmação disso que eu tô falando pra vocês. Mas, pela experiência que a gente já tem com Valhalla há dois anos, a gente sabe que quando chega troféu novo, quando é adicionado coisas lá e o pessoal da Playstation Game Science fala, mano, na semana seguinte, chega. Fiquem ligados. Dia 2. Se trouxerem mesmo alguma coisa, obviamente que a gente vai estar cobrindo tudo aqui no canal, né? Obrigado mais uma vez a vocês que mandaram as imagens dos troféus pra mim. Parabéns e obrigado ao Andy Reloads, ao Ibsarp, ao Joraptor, que trouxeram essas novidades das imagens também, né? Pro mundo em primeira mão e da qual eu tô tomando a liberdade de poder mostrar aqui também. Repito, link do canal dos caras, dos vídeos, vão estar todos na descrição. Ó, e acima de tudo, eu quero saber a sua opinião. Comenta o que você acha disso tudo, se você gostou, se você vai jogar, não vai. E logo mais tem vídeo no canal também, beleza? Obrigado, beijão pra vocês, até mais. Tchau, tchau.